Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha só, passando aqui para lembrar um conteúdo que nós começamos lá na Meta 6 e vamos dar continuidade nessa semana, que é o Telling the Time, como falar os horários em inglês. Nós temos vários modos, tá? Eu posso falar o meu horário com a hora e os minutos? Óbvio que posso, tá? Ou eu vou utilizar esses termos que estão aqui no nosso slide. To, after, pass, a quarter to e a quarter after. Então eu posso também dividir o meu relógio em até quatro partes. A quarter é um quarto, certo? Olha o meu exemplo aqui. Quando eu utilizo os minutos, lá do zero até o trinta, eu vou utilizar a parte direita do meu relógio, certo? E também os termos after or past. Agora, passou do trinta até o cinquenta e nove lá, eu vou usar o to. Agora, se eu quero falar quinze minutos ou quarenta e cinco, eu tenho o termo a quarter, ele não é um quarto, olha só. O que que acontece aqui? Vamos para os exemplos. Quando o horário é fechado, eu utilizo o termo o'clock, tá? Eu não posso usar hour. Hour, eu estou falando da duração do tempo. Por exemplo, it has been, it's been two hours, I've been waiting for you, tá? Já faz, já se passaram duas horas que eu estou te esperando, certo? Então eu estou contando a duração desse tempo. Agora, para falar de horário, eu preciso usar o termo o'clock. Olha o meu relógio aqui, ele está marcando três horas certinho, quando o ponteiro maior está lá em cima, três horas. É, horário fechado. Então, it is three o'clock. Agora, se eu quero falar que são três e cinco da tarde, eu posso utilizar it is three o'clock. Lembrando que o o'o'o aqui, ele dá a intenção de zero. Ou eu posso falar it is five past three, tá? Então eu vou utilizar o past para falar quantos minutos se passaram de um horário. Olha só, então já se passaram cinco minutos das três horas, tá? It is five past three. Então eu vou utilizar o termo ou past ou after para falar quantos minutos se passaram de uma hora, tá? E eu vou utilizar esse termo até o número trinta, certo? Olha o meu exemplo aqui. It is three fifteen. Que horas são aqui? Três e quinze, né? It is three fifteen. Olha só o horário com hora e minuto. Ou eu posso utilizar o termo it is a quarter after or a quarter past three. Por quê, pessoal? Se passou um quarto de horário, tá? Se passaram quinze minutos de uma hora. Quinze minutos é um quarto de uma hora, que são sessenta minutos, certo? Então, it is a quarter past three. Lembra do termo afternoon? Afternoon, que é a tarde, o after é depois, né? Então é depois do meio-dia. Então olha só o termo after aqui. After é de depois também. Depois das três horas. Quinze minutos depois das três horas. Agora, quando eu chego nos trinta minutos, eu também posso utilizar o after ou past. Mas aí, eu também utilizo o termo half, tá? O half é meia hora, tá? No caso. It is half after three. Três e trinta, tá? Sabe quando a gente fala... Agora é uma e meia. O meia ali, que é de meia hora, certo? E aí, eu utilizo o termo half. Fechou? Agora, olha só. Quando eu passo dos trinta minutos, eu esqueço o termo after e o termo past. Eu vou para o termo to. Porque a partir dos trinta minutos, eu quero falar quantos minutos faltam para a próxima hora. Perdeu. Então, olha só. Olha o horário aqui. Em português, a gente também fala isso. Se tá arrocando quarenta e cinco minutos, geralmente a gente fala assim... Ah, são quinze para as duas. Então, faltam quinze minutos para as duas horas. Certo? Olha o exemplo aqui, ó. It is three forty... Forty five. Que é agora três e quarenta e cinco. Ou eu posso falar... It is a quarter two four. Aí, eu falo do próximo horário aqui, né? Cuidado aqui, ó. Então, falta um quarto de hora, né? Para as quatro horas. Tá? Faltam quinze minutos para as quatro horas. São quinze para as quatro. Olha esse exemplo aqui, ó. O relógio tá marcando três e cinquenta. It is three fifty, né? Então, it is ten to four. O two que marca para, ele tá apontando quantos minutos faltam para as quatro. Nesse caso, faltam dez para as quatro. Certo? E pra fechar aqui, ó. Relembrando os termos meio-dia e meia-noite. Quando os ponteiros estão lá em cima no doze. Quando ele tá falando meio-dia, it is midday. Or, it is noon. Eu posso utilizar o termo o'clock. É twelve o'clock. Ou aqui, no caso do meio-dia, eu posso também utilizar it is twelve p.m. Ok? E no meia-noite, eu utilizo apenas it is midnight. Ok? Pessoal, conversaremos mais sobre esse conteúdo lá na nossa aula ao vivo. Certo? Espero que vocês estejam bem. And see you!